Gestação de três semanas e três dias. Segunda gestação. O útero pega essa região aqui, dentro da barriga. Esse aqui é o útero. O colo, o segundo, está para cá. O colo aqui. Minha aneia está cefálica, a cabeça para baixo, então aqui parece o queixo, a nariz, a nuca. Eu venho até perto da perna. O modo desenhado da nariz aqui. As costas aqui, a bundinha aqui. Aqui. Esse aqui está montado aqui. Aí eu venho até perto. Esse é o colo indicado na frente, justamente. Uhum. É um marco na vida da gestante. A gente, quando não consegue descobrir o sexo, a gente já abre o mundo azul, cor nervosa. Uhum. Nós estamos vendo a organização. Treze semanas e três dias. Uhum. É... Da moleira, do alto da cabeça aqui, ó. A alta cabeça aqui em cima, ó. Uhum. Até lá embaixo, na poupança, até a nádega. Até aqui. Uhum. Dando 7,2 centímetros, só que 7,2 centímetros, pode fazer três semanas e três dias. Uhum. E aí, como vamos fazer em relação ao sexo? Vocês vão saber já? Uhum. Sim. O que que papai acha aqui? Eu acredito que seja uma menina. Aquela... As pessoas no pescoço ali. À esquerda, né? É. O papai vai até pegou a torcida dele, hein? E você, gatão? Esse é o meu filho? É o primeiro. Você acha que é o quê? O que você acha que é? É o menino. Não. É o menino. Menino? É. Ele acha que é o menino. As duas perninhas, as duas perninhas, as duas perninhas. E cadê a cabecinha? Não aparece nessas imagens. As duas perninhas. As duas perninhas, né, Nini? Coxa, joelho, perna e peça. Bota a perna aí pra cá, joelho, velho. A coxa. A bundinha aí. Aqui estão as pernas. O escuro é tudo água, líquido em gota. O escuro em gota é tudo líquido amniótico. O útero tá pegando aqui assim. O dedo tá pegando aqui assim. Tem bastante espaço ainda, né? É. Aqui nós estamos vendo o peito, né? O coração batendo. Tá vendo o coração batendo? Aham. Aqui o coração batendo. Ele tá mexendo bem. A batida do coração do sexo feminino é menor do que o sexo masculino ou é igual? Não. Não depende. Não depende se ele mexe, aumenta e acelera um pouco. Ah, entendi. Senão ele fica mais calminho e desacelera. O normal ele fica de 120, 160. No caso ele fica de 158. Não escreveu o sexo, sabia ou não? Não. Porque a gente conseguiu? Consegui ali agora. o sexo masculino. Não. O que é aquilo? O que é aquilo será? Aqui tá uma coxa, esse aqui é o femur. Cortado aqui. Outro femur tá vindo aqui, cortado aqui. Esse branquinho ali é o femur. Vai lá pra lá que assim não vai a cintura, né? Sexo, 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 sexo. E aí, é gatinha ou guri? Sexo guri, sexo homem, sexo... Que quinta menina para ser bonita? Eita, vai ser bonzinho, ele acertou! Acertei! É o do... 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 Eita... Eu aceitei! Sexo gurizinho. sexo homem, sexo masculino, sexo masculino, mamãe vai ter mais uma hora, que beleza eita beleza hein só vem querida, vem aqui tchau 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 eita tchau 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 parabéns, Deus abençoe essa família convençam-os assim né, da Rose amém 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 muito bem obrigado pessoal pela companhia até a próxima transmissão e se você gostou desse vídeo eu te convido a deixar um like e se inscrever em nosso canal a Clínica Amores, ela traz vídeos semanais com conteúdos voltados para o mundo gestacional muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau